É então, eu já até enchi o saco da Tamiris, lá da TopFest, ela já fez um pedido e eu queria saber quando que começa a chegar. Já tá chegando nas lojas. Já tá chegando? Já tá chegando. Essa semana que vem se chegar lá a gente já testa. Ah, já tem, certeza. Já fizeram? Já fizeram, já fizeram. Ah, então vai já, provavelmente você voltando, se for de amanhã talvez já tenha. Ah, legal. Tá bom, já foi mandado pras lojas. Fala galera, estamos aqui no stand da Lucky. E aí galera? O Victor, o Victor eu lembro, mas acho que foi um dos primeiros autógrafos que ele deu, foi por um volé pra mim. Eu falei assim, é pra mim, ele tá riu. Faz tempo, então. Faz tempo, em 2018. Nossa, parece. Aí. Lançamento, o que que temos aí? Da Lucky temos a isca açúcar, a isca magnética de meia água, floating, muito boa pra vários tipos de pescaria, 7,5 cm. Então, os peixes aí, menores, pra médios, é uma excelente. Uma novidade com várias cores diferentes também, muito atrativas. Ficaram bonitas, não é? Ficou? Dourada tiger, cinza, pratinho aqui com opaca caramela. Essa daqui eu achei animal. Ah, cinza, cinza. E também a Lucky veio com novas cores, como por exemplo a rosa deu uma modificada. Não é mais aquela tradicional que fazíamos antigamente. Então tem várias novidades aí. E com certeza, vocês vão encontrar nas melhores lojas aí do Brasil. Vitor, a Suki, Floating, Slow, conta um pouquinho mais, dá um spoiler do trabalho dela. Cara, é uma isca que ela rebola bastante. Então quando você vem recolhendo, ela faz aquele movimento bem errático, sabe? A meia água bem legal. E o Floating dela também, bem devagarzinho. Sobe mais, peixe manhoso. É, não é aquele bem rápido, sabe? Mas também não é aquele que fica quase suspende. Meio termo ali, então é uma isca que vai funcionar muito bem. Bem apuneladinho. Eu achei legal essa partezinha flat da barriga dela. Além de ela ser magnética, né? Então, pra arremessos mais longos iscas, menores, acaba sendo mais leve e tendo mais dificuldade pra arremessar. Então o que acontece? A isca magnética acaba facilitando que... Pra quem não conhece, tem o ímã aqui e a esfera. Quando você arremessa, a esfera vem pra traseira. O peso na traseira acaba facilitando no arremesso. E quando você recolhe, a esfera desliza e trava no ímã de volta aqui. Então acaba facilitando muito nos arremessos, principalmente nas iscas menores. E essa barbelinha é diferente? Ela é mais larguinha? Mais larguinha, menorguinha. O que é isso que faz ela rebolar mais? Isso. É ela e o formato também, né? É bem fininha. Então ela rebola bastante. Vocês vão curtir ela, com certeza. Valeu, obrigado, Victor. Valeu, tá rejando. Um abraço. Olha, pessoal, a Suki. A gente falou lá com o Renan no outro stand. Olha aí, ó. 507,5. Opa. 507,5, 7 gramas. Ela tem uma barriga flat, ó. Bem legal, não tinha visto antes. Uma curvinha de corpo. E a barbelinha dela, ó. Bem posicionada na ponta. Com ataque bem grande. E bastante área. Essa vai dar bom, hein? Tá? A grade de cores dela é diferente, ó. Tá? Essa douradinha tá bem legal. Essa que eu tô mostrando é bem, bem legal. Tá? Das cores clássicas só tem essa. E a outra. As cores dá pra mostrar aqui. Aqui, ó. As parentesitas. Apaca caramelo. Apaca verde limão. Ela vai vir com lugar até a número 5. Tá? Outro. Tá, Miris. Eu quero essa, hein? Tchau. 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 Obrigado.